Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar, olha só meus amigos, sobre o fundo imobiliário Habit11, ele que elevou os seus dividendos no último mês e voltou a chamar a atenção, vem aqui subindo, olha que legal, R$91,77 é a cotação desse fundo que fechou o pregão em desvalorização nos últimos 5 dias também, caindo aqui R$0,12, porém, olha só, nos últimos 30 dias ele vem praticamente para o 0 a 0, ele pagou bem mais do que isso em dividendos neste período e está muito próximo de anunciar seus novos dividendos, referente aqui do mês de maio para pagamento em junho, ainda não chegamos em junho, estamos aqui em 26 de maio, ele vai anunciar os dividendos na sexta-feira, dia 31, então já fiquem atentos aí, se você quiser receber os dividendos deste fundo imobiliário tem que ter as cotas até o último dia útil, que é quando ele divulga, se comprar depois não tem direito de receber naquele mês, ok? Nos últimos 6 meses o fundo vem subindo aqui cerca de 5%, a gente vê e durante esse período ele também pagou dividendos, bons dividendos. Desvalorização de R$0,31 no ano, ele que bateu aqui R$0,97 e reduziu, chegou ao patamar de R$0,85, quem comprou tem aí também uma alta interessantíssima, ou seja, você teve oportunidades para poder investir aqui no Apt, acumular mais cotinhas gastando menos. Nos últimos 12 meses ele pagou aí o equivalente a mais de R$1 por mês, estou falando de 14% de dividend yield sobre a cotação atual que está muito próximo das máximas, viu? Olha só para vocês observarem, gente. Chegou a quase R$98, hoje ele está R$92 e a menor cotação foi aqui R$84,89, ok? Então está bem acima da Selic, quem comprou aí nos últimos 12 meses não se arrepende recebeu sim um bom dividendo e ainda pegou uma certa valorização. Se você reinvestiu, está ainda melhor, olha só, no dia 29 para 30 de abril, o que aconteceu? Ele divulgou o valor de R$1,13 em dividendos e ele pagou no dia 12 de maio, tá? Então no último dia útil agora ele deve anunciar mais uma vez algo aí em torno de R$1, beleza? Então já vamos ficar atentos, qualquer novidade eu irei trazer para vocês. Vamos lá para poder fechar legal no relatório gerencial, ok? Esse aqui relatório ainda é referente ao mês de março, ele já deve estar liberando aí para a gente o de abril, tá? Isso aqui então já está um pouquinho defasado, esse relatório a gente vai passar mais resumido. Ó, contamos aqui com patrimônio de quase R$800 milhões, R$788 milhões, cota patrimonial de R$97, então ele ainda está descontado, ele conta com 71 mil cotistas, é uma boa base e taxa, é uma taxa um pouco salgada, né? 1,26 ao ano é as taxas aqui que o fundo está cobrando, está totalizando gestão e administração e ainda tem 20% sobre o que exceder 100% do CDI. E ele está pegando essa taxa de performance, já adianta aqui para vocês, desde que ele entregue 100% acima do CDI, ele está entregando, tá? Então, temos também aqui administração pela Vortex e, vamos lá, administração e estruturação pela Vortex e a gestão agora é da XP, tá vendo? Quem é a gestão? XP, ok? Então o fundo aí teve essa mudança, não sei se vocês lembram antigamente, era a Habitat, né? Que fazia a gestão do fundo, tem vídeo antigo que vocês podem estar conferindo, né? E vejam, meus amigos, o que a gente tem aqui, captação total, IPO do fundo que aconteceu em 2019 com captação de R$240 milhões no início de 2020, a segunda com R$150 milhões, ele vai contando aqui toda a história, a última R$69, que foi a quarta captação, ele conta com R$828 milhões ali no total, viu o valor de mercado, já falei para vocês, quase R$800 milhões, ele está pouco descontado, mas está descontado, sim. Nos últimos 12 meses ele pagou R$13,10 com base nesse último relatório, beleza? Com base nos últimos 12 meses ali do Status Invest, o dividendo, já mostrei, foi R$12,90, mais de R$1 por mês, de toda maneira, não tem para onde correr, tá? Aqui, alocação de recursos, no final aqui do mês de fevereiro, o fundo encerrou com R$88,4 alocado em CRIs, ou seja, é um fundo majoritariamente aí, meus amigos, de papel, tem muito CRI no seu portfólio, R$4,8 em fundos imobiliários que ele tem, tá? E o pipeline atual conta com R$12,2 milhões em tranches aqui de operações no portfólio que tem liquidação prevista para os próximos meses, uma taxa de inflação mais R$10. Ponto de observação, quanto maior o retorno dessa taxa, tem um risco atralado. Então, vejam, IPCA mais R$10 é muita coisa, tá? Não é fácil não, mas vamos lá, meus amigos aqui, dando seguimento, tá? A gente tem aqui, ó, acompanhamento do portfólio, né? Na página número 5, temos a última DRE, demonstração dos resultados. Ele segue aqui com praticamente, tá? A mesma receita de CRIs. E, veja, resultado líquido foi interessante, superior, tá? O mês de fevereiro, R$8,9. Ele distribuiu quanto? R$8,9. Então, ele está praticamente distribuindo aí a totalidade do mês, né? De fevereiro, março para abril, ele teve uma evolução, ó. Foi aqui, ó, R$1,05, R$1,10, agora R$1,13. Então, o dividendo foi subindo aí desde janeiro, que o dividendo está melhorando, desde dezembro. Vem de R$1,98, já bateu aí, ó, R$1,13. São quatro meses, meus amigos, consecutivos, que o dividendo vem melhorando. Será? Será que agora, durante, né, o mês de junho, virá aí o novo dividendo, o dividendo ainda melhor? A gente vai estar descobrindo, viu? Aí, nessa sexta-feira, ele vai comentar com a gente, ó. Ele traz aqui sobre a estratégia principal, que é o quê, ó? A principal estratégia do investimento do fundo é o quê? CRI com risco pulverizado. Aí vem a estratégia tática para poder fazer aquele giro legal e a liquidez, né? Mas a principal, CRI com risco pulverizado, vai estar gerando ali renda para o fundo, né? Com taxas interessantes, ó. Já mostrei para vocês, R$88 são CRIs, 4,8 fundos imobiliários e o restante de liquidez, sendo que a grande maioria do portfólio do fundo é IPCA, mas uma taxa média de 10%. 75% do portfólio é isso. Tem aqui bem pouco, né, de CDI. O restante, meus amigos, é inflação em outras formas, ó. INPC, tem GPM e tudo com taxa alta. Não tem brincadeira aqui no fundo, não, ó. Tá? Só que quanto maior o retorno, geralmente, tem um risco ali atrelado. Página 8, ele mostra somente aqui os ativos da estratégia CORE, que é a estratégia principal do fundo. Na página 9, temos aqui a estratégia tática, tá? É cerca de 10% do patrimônio do fundo. Ele faz um giro. E a gente tem aqui, ó, fundos imobiliários. São quais? RBRY, VGIP, NCRI, CVPR, HREC e RSAT, que inclusive, muito em breve, tem vídeo atualizado, mas já temos vídeo no canal também aí do RSAT, ó. E de liquidez, temos VGHF, SNCI, KNP e RB, RR. São aqui as estratégias do fundo. Página 10 em diante, ele vai te mostrar o detalhamento de todos os ativos do portfólio, com imagens, taxa, tudo certinho, ó. Então, muito bacana, relatório completíssimo, padrão XP. Ok, ó. Veja, agora lá no Status Invest, o que a gente tem, ó. O fundo com 5% de desconto, liquidez de 1,5 milhão, bem aproximado aqui, quando a gente pega para poder comparar com o nosso Alzirão, né? O ALZR, que tem o dobro de cotistas, mas não tem o dobro de liquidez. Então, veja só como é que o fundo aqui está interessante, né? Muita gente está de olho nele, está descontado. A cada R$0,95, você compra R$1,00 de patrimônio. São 72,2 mil cotistas e rendendo, meus amigos, mais de 1,2% em dividendos ao mês líquido de posto de renda. Este é o nosso hábito 11, que foi aí por muito tempo pedrejado, meus amigos. Foi aí massacrado, assim como vários fundos de papel. Eu falei para vocês, cuidado, não são todos HCTR, Devo e Torte, tá? Ah, cuidado, tinham fundos que foram aí penalizados e eram diferentes. O hábito era um desses que foi muito confundido com o HCTR, ok? Dúvida? Deixe nos comentários, inscreva-se no canal e clique no joinha para poder deixar o seu gostei. Um forte abraço, uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.